Uma palavra, deputada Leninha, na função de segunda secretária. Voltamos a falar aqui do plenário da Assembleia, duas horas e doze minutos, e passamos a transmitir neste momento a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, e agora vai fazer a leitura da ata da reunião anterior à deputada Leninha. Ainda não estamos te ouvindo. Deputada Leninha, nós não estamos ouvindo. Ok. Legenda Adriana Zanotto Bom, estamos aguardando neste momento a deputada Leninha fazer a leitura da ata da reunião anterior. A deputada Leninha está remotamente aqui na reunião. Lembrando que a Assembleia está novamente funcionando com regras mais restritivas por causa da pandemia da Covid-19. As reuniões estão sendo feitas neste modelo, com a participação remota dos deputados, isso para prevenir o contágio do coronavírus, também com restrição de circulação aqui na casa. Então, estamos tendo, na verdade, duas reuniões de comissões na parte da manhã e duas à tarde nesse rito especial formado aqui durante essa pandemia. Agora parece que a deputada conseguiu comunicar aqui com o plenário. Vamos acompanhar. Ata e desculpem, desculpem aí, eu estava com outra máquina. Boa tarde, caros colegas. Ata da décima reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura em 22 de fevereiro de 2022, sob a presidência do deputado Charles Santos. Às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberto a reunião. O deputado Betão, segundo secretário ad-doc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Pimenta, primeiro secretário ad-doc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis número 3.511 a 3.513 e 3.515 a 3.523 de 2022. Os encaminhamentos, os encaminhados, desculpa, 3.022, os requerimentos números 10.461 a 10.475, 10.477 e 10.478 de 2022 e comunicações das comissões de defesa do consumidor e de educação e da CPI e da CEMIG. Proferem discursos dos deputados Carlos Pimenta e professor Edneu. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 10.466 de 2022, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Educação e pela CPI da CEMIG, esta informando a conclusão de seus trabalhos e encaminhando o requerimento ordinário número 1.047 de 2021 e relatório final. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 9.579, 9.594, 9.638, 9.655 de 2021. Este, na forma do substitutivo número 1, 9.718, 9.721, 9.806 de 2021. Este, na forma do substitutivo número 1, 10.003 de 2021, na forma do substitutivo número 1, 10.020 e 10.088 de 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Leninha. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Leninha. Obrigada, presidente. Estão me ouvindo também? Perfeitamente. Fique à vontade. Ok. Eu queria desejar uma boa tarde aos nossos colegas parlamentares, às deputadas e deputados, ao presidente dessa reunião e aos que nos acompanham de forma remota, aos que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa. Eu me inscrevi, presidente, basicamente para tratar de três assuntos. Vem breve. Deputada Leninha, deputada Leninha, por favor, você está com a câmera fechada. Abre a câmera que está ouvindo só o áudio, só a sua voz. Ok. Como eu disse, eu estou no equipamento novo e aí acabou que eu estou apanhando aqui. Mas eu queria, novamente, cumprimentar todos e todas nesta tarde, os que nos acompanham de forma remota, mas também todos aqueles que nos acompanham pelas redes da TV Assembleia e as redes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu me inscrevi, presidente, para destacar três assuntos bastante breves. O primeiro é, enquanto líder da bancada feminina, nós começamos o ano com uma boa reunião das deputadas, trazendo propostas e encaminhamentos para que essa bancada não seja somente uma bancada figurativa, uma bancada criada aqui, né, de uma forma bastante feliz pela presidência, mas, acima de tudo, reconhecendo o nosso trabalho enquanto mulheres parlamentares na Assembleia de Minas Gerais. Nós temos propostas, inclusive, para discutir com as lideranças dessa casa, no sentido de que a gente possa marcar nessa legislatura uma primeira bancada feminina na história da política de Minas Gerais, já que a nossa presença é tão pequena aqui, mas a nossa força, a nossa potência, a nossa capacidade, com certeza vai contribuir para a política de Minas Gerais com esse nosso olhar tão diferente, não é mais importante, mas tão diferente dos demais colegas parlamentares, os deputados. Enfim, espero que a gente possa, de fato, na unidade, apesar da nossa diversidade, deixar um legado importante nessa legislatura a partir da nossa bancada feminina. Um outro assunto tem a ver com o que eu vim acompanhando durante o reinício do nosso trabalho legislativo, que é sobre as chuvas, mas, em modo muito especial, os alagados pelas fortes chuvas que Minas Gerais, o norte de Minas, Jequitinho e Mucuri, vêm acompanhando aqui na região da Grande BH também. Mas eu queria dar destaque para uma questão que é fundamental para a gente, presidente, que discute o desenvolvimento rural deste estado de Minas Gerais. Eu sei que a gente vem discutindo a importância, não só do agronegócio, mas, principalmente, da agricultura familiar e camponesa. Eu quero dizer que, mais do que reconstruir as cidades, nós precisamos pensar num plano de reconstrução no campo da produção, principalmente, da agricultura familiar. Eu visitei diversas cidades, diversas famílias, cuja produção foi toda levada pelas águas. Teve casos de bombas que estavam nos rios, que levavam água para as comunidades, ou que faziam pequenas irrigações, que foram tragadas pelas águas e foram levadas pelas fortes chuvas. Como a chuva está dando trégua, a água baixou, é que a gente conseguiu ver os estragos provocados pelas enchentes, e os estragos provocados, principalmente, para a agricultura familiar. Muitas famílias tiveram suas galinhas, seus galinheiros levados pela água, chiqueiros, porcos, vacas, enfim. Nós precisamos pensar, junto com a CEAPA, aqui em Minas Gerais, um plano de reconstrução produtivo para a agricultura familiar, com algum fomento, iniciativas como distribuição de sementes, algum tipo de financiamento, para que essas famílias possam reestruturar. A ação da sociedade civil foi fundamental, distribuir cestas básicas, garantir água. Eu quero aqui salientar o SOS, que é essa grande rede das organizações, inclusive lideradas aqui também pelas Caritas Minas Gerais, agora em parceria com a Fundação Banco do Brasil, com a Visão Mundial, com entidades da Alemanha, como a Advent, que vem tentando recompor colchões, fogões, geladeiras, para aquelas famílias que perderam tudo. Então, a gente vê uma grande ação da sociedade civil, para que essas famílias possam retornar para suas casas, para que essas famílias possam recomeçar suas vidas, uma grande rede de ação solidária, mas a gente precisa também de uma presença mais firme do Estado, e o meu apelo é para que essa presença seja no sentido de reestruturar a produção da agricultura familiar, distribuir os sementes, como eu disse, pensando em ações concretas para que essas famílias possam recomeçar, para que elas não precisam depender mais de cestas básicas daqui a alguns meses. As campanhas vão sempre assim. No início, há muita doação, muitas famílias participam doando roupas, alimentos, mas, à medida que os meses vão passando, essas campanhas reduzem essas doações. Por isso que a gente espera que o governo possa ter esse plano para que essas famílias possam reestruturar a sua produção, sua segurança alimentar, seus produtos que podem ir para as feiras, para elas terem renda, para que elas não precisem mais de campanhas de doações de cestas básicas. Então, eu espero que, aqui neste parlamento, há muitos deputados e deputadas que têm essa atenção especial com a agricultura familiar do Estado e, de modo especial, aquelas afetadas pelas enchentes. Eu sempre digo que, como eu sou do semiárido, do norte de Minas e do Vale, o problema não são as chuvas para nós. A chuva sempre foi solução, aliás, a gente sente falta da chuva. O que a gente sabe é que isso tudo tem a ver com as mudanças climáticas, com o processo de ocupação nas cidades, enfim, e que a gente não tem a chuva como um problema. A chuva é a solução. Porque a gente precisa ter a política pública capaz de prevenir e capaz de apoiar essas comunidades quando afetadas pelas intensas chuvas. Por último, meu último ponto de destaque, é algo que vem me preocupando muito na região do norte de Minas, principalmente na região de Januário. Com a enchente do Rio São Francisco, nós temos comunidades tradicionais vazanteiras, quilombolas, que precisam se deslocar para o seu território, dentro do seu próprio território, para poder escapar da enchente do Rio São Francisco. Eu quero, de modo muito especial, falar de uma comunidade que nós estamos acompanhando, acompanhando, desde quando o Rio começou a encher, que é a comunidade croatá e sangradou lá na região de Januário. Essa comunidade está em conflito com os fazendeiros, o fazendeiro em conflito com elas, eu quero dizer, há muito tempo. É um território tradicional, essa comunidade tem o seu território demarcado, legitimado, e que há muito tempo está na mesa de diálogo do governo, a mesa coordenada pela CEDES, para tentar resolver um conflito que há, já que o fazendeiro adentrou no território tradicional, e essas comunidades estão lá, encurraladas pelo grande fazendeiro, e agora, com a cheia do Rio, essas comunidades tiveram que deslocar para uma área mais distante do Rio, dentro do seu território, e esse conflito está instalado, inclusive com denúncias de que a Polícia Militar de Januária vai atender somente os boletins de ocorrência do fazendeiro. Nunca para ouvir, nunca para atender a comunidade tradicional do croatá e do sangraduco. Nós temos informações, inclusive, que essa comunidade estava sendo vigiada por drones. Nós somos igual o Bacurau, o filme Bacurau, o filme brasileiro, uma comunidade inteira sendo vigiada por um drone, acompanhando a vida das pessoas. Além de estar sofrendo fora da sua propriedade, tendo que deslocar fora da enchente do Rio, vivendo em lonas na outra parte do seu território, a gente recebeu denúncias de drones sobrevoando essa região, e hoje a situação parece que ficou muito tensa. Nós recebemos informações que a comunidade de Croatá, a Polícia Militar, tenta forçar a retirada da comunidade do seu próprio território. O processo judicial de reintegração de posse ainda aguarda a decisão final e a liminar de reintegração segue suspensa pela Justiça Federal, portanto, a Polícia Militar não tem mandato para essa ação, já que a comunidade quilombola está sob a legislação federal. Se a liminar está suspensa pela Justiça Federal, não é a Polícia Militar de Minas Gerais de Januária que pode ir para retirar as pessoas desse território. Na comunidade de Sangradouro, funcionários armados, milícias armadas de fazendeiro, tentam intimidar a comunidade também a forçar a sua retirada. Na semana passada, essas comunidades se deslocaram para essas partes mais altas do território, devido à cheia do rio, como eu disse. Então, a gente teme pela segurança dessas famílias, mulheres e crianças. A comunidade precisa, nesse momento, da atuação dos órgãos para que, de fato, a Polícia Militar retire os funcionários armados ameaçando essas famílias. Nós vamos estar lá com a comissão, nessa semana, estamos acionando a Polícia Militar, o Comando Regional, na da região, de Januária, para que atitudes como essa não possam acontecer. Não é com a milícia armada, não é intimidando as famílias, que o processo judicial se resolva. Então, portanto, a segurança dessas famílias está sob a responsabilidade do Estado. Se eliminar essa suspensão pela Polícia Federal, a Polícia Militar não pode estar lá, legitimando a ação de fazendeiros armados com suas milícias para expulsar as famílias. Esse é o meu recado. Nós precisamos avançar na política de regulamentação fundiária, nós precisamos avançar na política de resolução dos conflitos, mas quando o conflito envolve a Justiça Federal, o Estado não pode intervir da forma como vem intervindo e vai ser responsabilidade do Estado caso aconteça alguma tragédia, alguma morte neste território. Este é o meu recado nessa tarde, é lamentar que as coisas andam tão lentamente em alguns assuntos neste governo, como é o caso da regulamentação fundiária em áreas de conflito e em áreas que estão há 10, 20 anos aguardando um parecer do Estado para resolver territórios tradicionais ocupados por 100 anos, 200 anos por essas famílias. Não vamos calar com relação a essas denúncias, nós vamos continuar aqui em defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais deste Estado, porque afinal são poucas as vozes aqui neste Parlamento que trazem esse lamento, que trazem essa dor, que trazem as denúncias desse povo tão esquecido nos cantos desses nossos municípios de Minas Gerais. Um grande abraço, boa tarde, um bom trabalho para todos nós, deputados e deputados. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Vianinha. Esgotado o prazo, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da guardoria, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações e estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que for aprovada conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 10.484, 10.487 de 2022 da Comissão de Defesa do Consumidor, 10.497, 2.499, 10.505, 10.508 de 2022 da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As deputadas, das deputadas Ana Paula Sequeira, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Serviz e Laviola, Devegada Cheiva, Ione Pinheiro, Laura Serrano, Reninha e Rosângela Reis, comunicando a indicação da deputada Reninha como líder da bancada feminina. Da deputada Reninha, indicando as deputadas Devegada Cheiva e Laura Serrano para vice-líderes da bancada feminina. Ciente e publique-se. Oi? Votação de requerimento número 9.264, 2021 da Comissão de Transporte. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvej. Em votação substitutivo número 1. Em votação neste momento, primeiro, o requerimento da pauta aqui do plenário é um requerimento da Comissão de Transporte. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de informações sobre o processo, as etapas e os desdobramentos previstos relativos à proposta de construção de um aterro sanitário na BR-040, no quilômetro 505, na divisa de Ribeirão das Neves e Esmeraldas. Também sobre o cronograma dos trabalhos em andamento e os trabalhos também programados, estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votaram sim, nove senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco, nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 9.269, 2021 da Comissão de Transporte. A menina da Assembleia é a opinião pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo de forma nominal por meio da plataforma CIVES. Em votação, requerimento. Segundo o requerimento em votação, também a da Comissão de Transporte, ele requer que seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas, pedido de informações sobre a possibilidade da liberação da circulação de veículos, rodotrem pelas vias que ligam a BR-265 até o município de São Vicente de Minas, passando pelos municípios de Madre de Deus de Minas e de Piedade do Rio Grande. Na sequência, vamos ver, então, o resultado da votação de mais este requerimento. O segundo, na pauta aqui do plenário, temos 10 requerimentos hoje aqui pautados nesta reunião. votaram, sim. 11, senhores e senhores deputados, 1, voto branco, nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 9.287, de 2021, da Comissão Extraordinária de Privatizações. A mesa sem ver a opinião de aprovação do requerimento. A presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvejo. Em votação, requerimento. Agora, em votação, o requerimento é da Comissão Extraordinária das Privatizações. Ele requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codenji, informações sobre as participações acionárias e societárias da companhia, apresentando-se, no mínimo, o nome das empresas em que a Codenji detenha participações, o setor de atuação, o ano em que a Codenji ou suas antecessoras realizaram aportes, investimento ou aumento de capital, entre outras informações aqui também neste requerimento da Comissão de Privatizações aqui da Assembleia. Obrigado. Votaram sim, nove senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 9.288 de 2021 da Comissão Extraordinária das Privatizações. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. O presidente vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeja. Em votação, requerimento. Este é mais um requerimento da Comissão Extraordinária das Privatizações aqui da Assembleia, pedindo informações ao secretário de Estado de Fazenda, informações sobre a existência de participação acionária do governo do Estado diretamente ou por meio de estatais nas empresas Algar, Telecom, Gerdau, Oi, Telebrás, Telefônica e TIM. E, caso seja afirmativa nessa resposta, o valor dessa participação, o ano em que foram realizados, esses arranjos foram realizados e também a motivação. votaram, senhoras e senhores deputados. Não houve voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 9.293 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civele. Em votação, requerimento. Este é mais um requerimento de comissão. Agora, da Comissão de Administração Pública, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedido de informações sobre a substituição do software Flash Player necessário para a visualização dos documentos digitalizados na página do Arquivo Público Mineiro, especificando-se o motivo pelo qual a regularização do acesso aos documentos não ocorreu e qual a previsão para a regularização. votaram, sim. 11, senhores e senhores deputados, não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento número 9.329, de 2021, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai se meter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, requerimento. Deputados votam agora o requerimento da Comissão de Assuntos Municipais. Ele pede ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas informações sobre o cumprimento de um contrato entre o município de Passabem e a Copasa, autorizado por uma lei estadual, uma lei municipal, na verdade, referente à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município. Tendo em vista os relatos dos moradores e da própria administração municipal sobre descumprimentos desse contrato, como fornecimento de água suja, falta de abastecimento na localidade de Vila Bernardino e cobrança integral de taxas sobre os serviços que não estão sendo prestados. Votaram sim três senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo número um. Agora é isso mesmo. Agora é isso. votação e requerimento número 9.334 2021 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma em votação e requerimento. Requerimento também da Comissão de Assuntos Municipais, mais um sendo votado pelos deputados neste momento aqui no plenário, votação remota. É um pedido ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas, pedido de informações sobre a alteração de tarifas promovida por uma resolução do órgão em junho do ano passado, tendo em vista o grande número de consumidores atingidos pelo aumento de tarifas imposto por essa resolução da Arçai. Votaram sim. 15 horas, senhores deputados, não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 9.504 de 2021 do deputado Cássio Soares e da deputada Ione Pinheiro. A mesa da Assembleia opina por aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVES. Em votação, requerimento. É mais um requerimento agora que tem a ver com serviços de água e de esgotamento sanitário em Minas Gerais. Ele é do deputado Cássio Soares e da deputada Ione Pinheiro. Eles requerem que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa pedido informações sobre quais são os municípios atendidos pela Copasa no Estado, os municípios nos quais a companhia realiza serviço de coleta e de esgoto e aqueles em que realiza o serviço de coleta e tratamento desse esgoto. Também, os municípios para os quais a Copasa foi contratada para realizar a coleta e tratamento de esgoto, mas nos quais até outubro do ano passado realiza apenas a coleta. uma série de informações solicitadas pelos deputados e a Copasa pelo serviço aqui em Minas. Votaram sim. 15 senhores, senhor deputado, não voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. A votação no requerimento número 9.577 de 2021 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter na matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma civética. Em votação, requerimento. O requerimento em votação agora da Comissão de Desenvolvimento Econômico e a exemplo de requerimentos anteriores ele faz parte do papel de fiscalização da Assembleia requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da SEMIG pedido de informações a respeito de possíveis irregularidades na abertura de forma desnecessária das comportas das barragens de água sob domínio da companhia. Os deputados então e as comissões com requerimentos de informações e pedidos de providências a órgãos do governo do Estado dentro do papel de fiscalização do Poder Legislativo sobre as ações do governo do Poder Executivo. votaram sim 14 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimentos 9.593 de 2021 da Comissão de Assuntos Municipais a mesa da Assembleia opinião pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeves em votação o requerimento este é o décimo e último requerimento da pauta de plenário desta tarde de quarta-feira é também da Comissão de Assuntos Municipais e pede ao presidente da Copasa informações sobre as razões da empresa não ter concordado com a proposta de unificação da tarifa para prestação de serviços de esgoto conforme informado aqui a Assembleia por meio de um ofício então temos aí mais esse pedido de informações dos deputados das comissões a órgãos e empresas do Estado nesse papel de fiscalização e de interlocução com a sociedade com as demandas que são apresentadas aqui nas reuniões de comissão e também diretamente aos gabinetes dos parlamentares votaram sim 15 senhoras e seus deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as senhoras deputadas e os senhores deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 24 às 10 horas no servo do edital de convocação e para a reunião ordinária também amanhã às 14 com a ordem do dia ser publicada levanta-se a reunião e a expulsa